Ainda falando sobre focar, desfocar, sobre a vida que segue com todas as adversidades, com todos os pós, contras. Chega um momento da vida da gente que a gente não quer viver, não fazer o que a gente tem gente que diz que a gente começa a viver depois dos 40, tem gente que diz que depois dos 50, ou que vier depois dos 50 é lucro, eu não sei, eu não sei, só que os óculos estão fazendo eu olhar tão dentro de mim assim, gente, mas eu fiz 32, com cabeça de 32, por alguns momentos até cabeça de sessão até que fosse muito caseiro, extremamente caseiro, e às vezes não gosto de barulho, esse silêncio, essa música, isso muito atualiza, não sei se vai estar passando para vocês a música, de repente não, por exemplo, problema de divergência com o YouTube, mas é a da Whitney, e escutar músicas pop em risco calma, e às vezes é uma coisa mais mixada, também é bom, e também me traz paz de alguma forma. O som dos pássaros, o som do vento, me ajuda a respeitar, a me alimentar, a minha alma, a minha alma, o meu espírito, o meu eu, o meu interior, o meu inconsciente, o meu subconsciente, como vocês tenham chamado, mas também o que faz eu pensar, a vida vale a pena, e ela tem que ser vivida, da forma que for, fazer, do jeito que for, a vida vale a pena. E às vezes temos que tomar decisões, pelas quais, eu preciso viver, como é fazer, fazer acontecer por a gente mesmo, e coisas que não estão no outro, não depositem a felicidade de vocês e ninguém, não criem expectativas para as pessoas, criem metas, criem metas em busca, em busca das metas para vocês. Se é comprar uma boneca, se é comprar um arranjo de flor, se é comprar uma árvore de Natal, se é... a meta é sua, e a felicidade é sua. De volta, se incomoda quem for, incomodou, beleza. Mas também tem que ter um respeito, né gente, se a gente mora com pai, com mãe, a gente tem que ter um certo respeito. Mas também, temos que ter uma nossa, só um momento, temos que ter respeito, para ser respeitado, e vice-versa. Entendem? Não adianta a gente ficar muito assim, ah, mas... mudar também faz parte. Seguir por aqui ou por ali, também faz parte. Cair também faz parte. Cair é muito importante. Cair é muito importante. Quando a gente cai, é que a gente vê quem é que está do nosso lado. E aí, a gente atrai pessoas que talvez, a gente não imagina o bem que vá nos fazer, inconscientemente ou conscientemente, para nós lá na frente. A Barbie me traz muitas alegrias. Muitas. Mas também traz fatura no final do mês, se eu ficar comprando. Então, para, falo um pouco com ela. De comprar, vai ser mais e menos. Sabe? Eu. O que eu faço? O que eu quero? Onde eu quero chegar? O que realmente eu quero? O que realmente importa? Faz algum... Como é que é? Faz algum sentido para vocês, tudo isso que eu estou falando? Por que todo dia amanhece? Por que todo dia escurece? Por que são 24 horas do dia? Muitas perguntas. Muitas serão as respostas? 10 horas do dia. 10 horas que não fazem?